Olá, o Perfil Opinião está começando. Nascido em Brusque, Santa Catarina, ele foi nomeado pelo Papa Bento XVI em 2011 como arcebispo de Salvador. Neste período, intercedeu pela restauração da Catedral Basílica do Terreiro de Jesus, da matriz da paróquia Santíssimo Sacramento e Santana, entre outras. E o Palácio Arque Episcopal, que abrigará os centros de referência da história da Igreja Católica no Brasil. Catedral Basílica do Terreiro de Jesus, da matriz da Igreja Catarina, ele foi nomeado pelo Papa Bento XVI em 2011 como arcebispo de Salvador. Vamos nós ser aqueles profetas da esperança, que levem alegria, que levem novas perspectivas, que levem paz aonde forem. Catedral Basílica do Terreiro de Jesus Eu converso no Perfil Opinião de hoje com o arcebispo primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Dom Murilo, é um prazer enorme tê-lo aqui no nosso Perfil Opinião e eu começo o programa pedindo a sua benção. É um prazer tê-lo aqui, grata por ter aceito o nosso convite, por aceitar esse convite aqui do Perfil Opinião para a vida. Eu vejo que fizeram uma devassa na minha vida. Pois é, vamos fazer então um pouco desse perfil aqui com o senhor mesmo, né? Um resumo realmente nós fizemos, mas temos muito mais a que ir a contar. A começar, por exemplo, pela sua infância, pela sua família, pelas influências que o senhor teve para seguir um caminho religioso. Eu sou de uma família, como você falou, de Brusque, uma cidade do interior, que agora cresceu muito. E uma família muito religiosa. Eu sou o sexto de nove irmãos. Então eu aprendi, sempre tinha alguém superior a mim que mandava em mim porque era mais velho. Mas uma família de muita harmonia, muita paz, com os problemas normais de uma família. E para mim, desde criança, era normal ir na igreja para assistir como coroinha. Gostava do incenso, levar vela, ajudar. E na época era em latim, a gente tinha que aprender as respostas em latim. E eu comecei a pegar gosto. E eu gostava de ouvir o padre fazendo, na época se chamava sermão, hoje humilha. Eu pensei um dia que gostaria de ser assim. Tinha um padre, especialmente, que tinha uma voz forte, decidido. Eu pensei, nossa, aquilo me empolgava. Fui para o seminário e cada vez fui me convencendo. É isso que Deus quer de mim. Então, no começo, eu não vou dizer que logo, que era vocação, mas Deus foi me mostrando que era isso. E eu fui me identificando com essa proposta. Quando o senhor foi para o seminário, o senhor foi também impulsionado, digamos assim, pela família que queria um filho religioso e tal? Ou não? Mesmo por essa abertura, por essa vontade? Olha, eu vou contar uma história bem curiosa. Eu era pequenininho, devia ter uns seis anos. Eu vi o meu irmão mais velho ir para o seminário. Eu achei interessante. Ele tinha uma mala, ia para longe. Aquilo me despertou. Ah, eu quero um dia também. Mas a família me deu sempre ampla liberdade. Total, nunca me forçou. Eu fui mesmo, até queria que eu fosse mais tarde. E um dia eu disse, olha, eu penso que ou vou agora ou acho que não vou mais. Aí eles ficaram com receio, meu pai e minha mãe, e deixaram eu ir. Mas sempre me apoiaram, sempre. E ao longo de toda a minha vida, foi uma graça que eu sempre tive de ter muita ligação com a família, mesmo morando longe. Eu já morei só em São Paulo, no estado de São Paulo, nove anos, onze anos no Paraná, já estou oito anos aqui. Mas sempre a ligação com a família foi muito próxima. Agora, o senhor conta uma história também, que seu pai inicialmente não era católico, não é? Sim, ele era luterano. E quando foi para casar, a minha mãe tinha um pneu muito firme, ela tinha uma marca açoriana muito forte. E os açorianos, além de muito católicos, têm grande devoção à Nossa Senhora e ao Espírito Santo e à Eucaristia. E a minha mãe dizia, olha, eu aceito casar, se o casamento for na igreja católica e os filhos batizados e educados na igreja católica. Mas o meu pai era de uma família de profunda tradição, que eles achavam impossível, os pais dele, os irmãos, tanto que romperam. Mas aí minha mãe não voltou atrás. Aí meu pai foi procurá-la e disse, está bom, aceito. Mas também minha mãe sempre respeitou a religião de meu pai. Uns 10, entre 10 e 15 anos depois, é que ele, pelo testemunho dela, quis ser católico. E até ela só ficou sabendo quando ele já havia se manifestado a favor. E meu pai sempre foi um grande devoto de Nossa Senhora. E isso me marcou profundamente. Cada vez que eu me despedia dele, isso mesmo, quando eu já tinha 50 anos, já era bispo. Ele sempre dizia, Deus te abençoe e Nossa Senhora Aparecida te acompanha. Aquilo me marcou muito. Como é que a gente pode conhecer Jesus? De que forma é que se desperta genuinamente? Não por uma, digamos assim, imposição familiar ou uma educação apenas. Mas como é que a gente desperta e tem esse verdadeiro encontro com Jesus? Claro, em primeiro lugar, é insubstituível o contato com o Evangelho. Porque é onde ele melhor se manifesta. Mas ele se manifesta também em pessoas que o aceitaram. Vou dar um exemplo próximo aqui de todo mundo. Irmã Dulce. Ela podia não falar sempre de Jesus. Até podia falar pouco. Mas o testemunho que ela dava, e todo mundo sabia a motivação, que ela não estava ganhando nada, mas ela fazia isso porque via Jesus no pequenino, no pobre, no doente. Então, o testemunho é algo que marca muito. Além disso, a gente pode depois, pela oração. Porque você tem que cultivar momentos de solidão com Deus e escutar Deus. Aliás, esse escutar Deus é o que mais falta no mundo de hoje. Se você abrir a Bíblia lá no Deuteronômio, já Deus diz, escuta Israel. Quer dizer, nós esquecemos e desaprendemos de escutar. Deus fala muito, mas você tem que criar condições para escutá-lo, para entender o que Ele fala. Como é que são essas condições? Eu vou fazer aqui um parâmetro com uma outra, digamos, com outro ser, que fala bastante disso, talvez de outras palavras, que é um mestre chamado Paramahansa Yogananda. E ele diz, a gente evolui espiritualmente através do silêncio e pedindo e chamando a Deus para que possa falar realmente conosco e abrindo esses ouvidos para poder escutar através, no caso dEle, da meditação, no caso do Kriyuga. Dentro da igreja católica, o senhor falando isso, se assemelha de alguma forma? Porque o Yogananda, que eu me referi aqui, ele traz o cristianismo junto com o Yoga para o Ocidente. Então, como é que a gente escuta realmente Deus, que, segundo o senhor, fala direto com a gente e fala muito? Eu tenho que ler a palavra de Deus, o Evangelho? Ler, reler, para deixar que o Senhor nos fale. Porque, numa primeira, segunda leitura de uma passagem, você coloca muito daquilo que você pensa, daquilo que você quer, e já conclui, ah, Jesus está me dizendo isso. E é muito perigoso. Então, a gente tem que deixar que aquela palavra dele vai entrando, ele vai falando, você vai criando um deserto no seu coração para ele se manifestar. E você vai se acostumando a escutá-lo. Depois, você tem que lembrar, o Evangelho é para hoje. Quer dizer, quando eu leio, eu tenho uma convicção de que, agora, Deus está falando comigo pelo seu filho Jesus. E vou acolhendo e vou colocando, procurando ver aquilo que ele está querendo me dizer. Eu fiquei imaginando, Dom Murilo, assim, que Deus realmente fala muito com a gente. E talvez fale muito também dentro das nossas intuições. Só que nós não somos treinados para escutar essa intuição, essa voz divina que nos fala realmente, muitas vezes, né? Nos guardando, nos protegendo, nos cuidando, né? Isso é um hábito que, realmente, me parece que só no silêncio a gente pode conseguir. A oração é essencial para eu crescer no conhecimento do Senhor. Sim, eu penso assim, a vida me ensina muito, ele se manifesta através de um sofrimento meu ou de uma pessoa que eu atendo, que eu cuido, se manifesta através de algo mesmo que eu não gostei. Mas, para você ter o olhar de Jesus, tem que deixar que ele vá entrando em você. Aquilo que Paulo traduziu de uma forma que é clássica, ele viveu de tal forma, com foco em Jesus, que, no fim, ele disse, eu vivo, mas não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Quer dizer, é Cristo que olha o outro através do meu olhar. Então, isso é ser cristão, é testemunhar Jesus Cristo. Viver de tal maneira que, através de nós, Jesus possa se manifestar às demais pessoas. Certo. Voltando um pouco ainda para esse perfil do Senhor, eu gostaria que o Senhor nos falasse um pouco, digamos, eu vou usar uma palavra talvez inapropriada, mas dessa carreira religiosa, né? Me parece que o Senhor primeiro foi, ingressou no Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, né? E a partir daí, como é que foi se desenvolvendo? Bem, quando eu estava perto da ordenação, faltavam uns quatro anos, comecei o estudo da teologia, eu me coloquei a pergunta, ser ou não ser padre? Eu queria, será que é isso que Deus quer de mim? Porque eu tinha uma convicção, eu tenho que tomar uma decisão e nunca mais voltar atrás. Jesus mesmo que disse, quem põe a mão no arado e volta para trás não é digno do reino de Deus. Então, eu me coloquei numa situação de crise, de decisão. E aí eu vi, não, é isso. Sabia das dificuldades, das minhas limitações, das exigências, mas eu pensei, mas é isso que eu quero. Eu sei que eu vou me realizar, tanto que nunca mais minha arrependência. Ah, acho que não devia ter sido padre, tal. E bom, aí eu fui ordenado padre, morei em Taubaté, foi lá que eu estudei teologia, morei 14 anos lá, foi uma experiência muito boa ali no Vale do Paraíba. E eu comecei a trabalhar só com jovens. Fundei um movimento que, curiosamente, este ano, está celebrando e comemorando 50 anos, porque eu ainda participei dele antes de eu ser padre. Tanto que eu vou lá para participar da festa dos 50 anos, o movimento Shalom. Trabalhei quatro anos só com jovens. Aí fui nomeado reitor da teologia. Eu era novo, eu me assustei, mas pensei, eu vou fazer a vontade de Deus e Deus vai me ajudar. Fiquei superior de uma comunidade que tinha 60 estudantes de teologia, e com mais uns 12 padres, mas eram sempre muito amigos. Eu, na verdade, eu nunca levei as minhas responsabilidades como um peso. Falei, olha, eu vou fazer aquilo que eu faço, o que eu puder fazer, e aprendi a trabalhar com o outro. E uma outra coisa que a vida me ensinou, o seu coração deve estar onde estão os seus pés. Se eu estou aqui em Salvador, na Bahia, aqui que eu estou, aqui está o meu coração, eu não fico, ah, lá em Maringá, ah, lá em Florianópolis, lá em Ponta Grossa do Fibisco, não. Aqui que eu estou e me sinto bem. Em cada lugar eu vivi isso, eu acho que me ajudou muito. Pois é, logo depois de um tempo, o João Paulo II, do Papa, nomeou o senhor bispo auxiliar de Florianópolis. De Florianópolis, que é a minha arquidiocese, que brusca a minha cidade, uns 100 quilômetros de Florianópolis. Trabalhei seis anos ali, como auxiliar do outro bispo, Dom Afonso, até que depois, em 91, ele me nomeia, também João Paulo II, para Ponta Grossa, no Paraná, que eu nem conhecia nada. Fui para lá, um povo muito interessante, muito rico, muito quieto, mas reservado. Depois dali eu fui para Maringá. Maringá é uma cidade espetacular. A cidade é alegre, o povo é alegre, muito criativo. E ali eu fiquei cinco anos. Aí eu pensei, agora eu vou ficar por aqui. Vem a minha nomeação para Florianópolis com o marcibispo. Bom, vamos lá. Nove anos. Agora eu pensei, agora aqui vai ser até o encerramento dos meus trabalhos. De repente, veio a minha nomeação para a Bahia. Ninguém tinha me falado, olha, estão falando que você poderia ir para a Bahia. Então, para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Total. E mais, eu acho gostado, porque uma vez, uns três anos, dois anos antes de vir para cá, eu vim participar de um curso, quer dizer, eu vim, é um grupo de marketing católico, porque eu era presidente desse marketing católico. e viemos participar de uma palestra. E tivemos uma tarde para conhecer a cidade. Mas eu achei muito pouco, não dá para conhecer nada. Ah, um dia eu venho aqui para conhecer com calma, pensei. Não pensei que viria com tanta calma para cá. Já se passaram, então, oito anos. 25 de março de 2011, o senhor chega aqui e realmente assume, né? Até hoje. Depois a gente vai continuar falando também a respeito dessa história, do futuro. Mas o senhor vem e vem para uma cidade que não esperava vir e de características, digamos assim, bem diferentes, né? Da que o senhor vivia, por exemplo, no sul. Mas essa história do Mulir, nós vamos contar depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje eu estou tendo o prazer e a honra de receber aqui no Perfil Opinião o arcebispo primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Dom Murilo, nós estávamos contando um pouco da história do senhor, da família e até algumas coisas de curiosidade mesmo, né? Sobre o período que antecede o senhor ser nomeado pelo Papa arcebispo primaz do Brasil. E o senhor vem para uma cidade, digamos assim, quase que diametralmente oposta e bem diferente, né? Das que o senhor exerceu os seus cargos e trabalhos e tal no sul do país, né? O senhor foi pego praticamente de surpresa porque não esperava realmente isso. O que o senhor sentiu naquele momento? No começo, preocupação. Como é que eu vou... Não é como eu vou me adaptar, porque eu sei que eu tenho facilidade de me adaptar a cada lugar. Mas como é que o povo vai me receber? Um sujeito que vem lá do sul, ninguém conhece. E é interessante que, na minha chegada, eu fiz uma experiência muito forte dessa capacidade de acolhida do povo baiano. no aeroporto, eu vinha tranquilo, eu pensei, vão ter lá alguém me esperando para ir para casa. Tanto que eu nem quis dizer a hora que eu viria, mas enfim, me fizeram, obrigaram quase a dizer e tal, antecipar. E foi uma festa, o aeroporto cheio. Quer dizer, a partir dali, eu já me sentia à vontade. E eu vinha assim, o baiano tem uma coisa que talvez o próprio baiano não perceba, porque a gente acaba não percebendo, às vezes, aspectos ligados à nossa vida. Acolhida. Mas é uma acolhida que a gente vê que é sincera, que é verdadeira. É um abraçar a pessoa, envolver e deixar a pessoa logo em casa. Foi assim que eu me senti desde o início. Nunca me senti assim, já estou aqui, meio fora, estou... Não, sempre. Mas isso, eu digo, na cidade, com autoridade, com pessoas da periferia, do interior, sempre percebi a mesma capacidade de acolhida. E dentro do princípio que eu falava, de ter o coração onde estão os pés, para mim também não foi difícil de amar o diferente. Que era isso que eu acho que é importante na vida. A gente saber que o diferente nos enriquece, me enriquece, me enriquece. Do diferente, no campo da religião, do futebol, da política. Saber, aceitar o outro, pensa de forma diferente. Bom, mas é a maneira dele, eu vou respeitar, eu vou propor a minha. Eu me lembro que já no primeiro artigo que eu escrevi, até está nesse livro aqui. O senhor trouxe algumas publicações aqui que eu também citei, né? Vou mostrar aqui. Posso entrar? Nem se posso entrar. No primeiro artigo que tem esse título, justamente, eu dizia assim, que eu vou com toda a liberdade apresentar os meus pontos de vista dentro da linha que São Pedro diz na sua primeira carta. Sabei dar aos que vos pedirem as razões de vossa esperança. Então, eu penso assim, eu apresento, a pessoa me apresenta e dialogamos. Por isso, então, para mim, dialogar com pessoas de outras igrejas que pensam diferente, não é um problema. Eu tenho a minha convicção, a pessoa tem a dele e vamos. E aí a gente vê que entre nós há muito mais coisas que nos aproximam do que coisas diferentes. Porque facilmente, por que nasce abrigo, combate? Porque eu vejo aquilo que você tem diferente de mim. Mas se a gente começar a conversar, vê que tantas coisas temos em comum. vamos partir disso, não partir do que nos divide. Eu fiquei imaginando que essa briga também ocorre porque cada um quer ser proprietário de um determinado tipo de verdade. A verdade é a minha. E quer impor. E quer impor. E aí morre o diálogo. E aí morrendo o diálogo. Essa foi a experiência que eu fiz aqui, logo no segundo ano que eu estava aqui, daquela greve, duas greves foram, o segundo e o terceiro ano, greve da polícia militar. Quando me... Sem eu pedir, sem eu querer, entrei como... Intermediador, digamos. Porque eu vi isso. A minha função é ajudar um a escutar o outro, o outro a escutar o outro. E aí, depois, até interessante, separadamente, me falaram, olha, muita coisa que eu pude dizer, por outro lado, porque graças ao senhor criou um clima, que deu condições de a gente expor. E com isso... E não foi a única vez que o senhor serviu como um intermediador, digamos assim, porque teve esse marco, né, na Polícia Militar da Bahia nos anos 2012 a 2014, mas também a intermediação da greve, por exemplo, de professores da Rede Estadual de Ensino em 2012 também. Só para citar mais um exemplo, né? Essa também foi uma outra atuação. Foi a mesma coisa. Então, eu penso que o essencial para isso são duas coisas. Primeiro, saber escutar. E a segunda, no meu caso, é não tomar partido. Porque na hora, porque às vezes alguns grupos querem convidar a gente para defendê-lo. Eu disse, não, eu não sou advogado. Aí você tem que convidar alguém para eu sou aquele que vai ajudar você a escutar o outro, o outro a escutar você e vão ver um meio termo aí que sirva para os dois. Sim, mas quando o senhor soube que vinha realmente para essa cidade das 365 igrejas, uma para cada dia do ano, que é assim que a gente vai aprendendo, vai ouvindo, eu sei que são até mais, né? Até mais. Até mais. Mas a gente diz 365 para ficar assim uma história bonitinha e chamativa, né? O senhor certamente enfrentou e veio esperando enfrentar alguns desafios. Quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou aqui assumindo? Bem, o desafio meu pessoal é de conhecer. Um bispo, quando chega em uma diocese, leva de dois a três anos para poder dizer assim, agora eu conheço. só que aqui a realidade é maior porque o volume de população é mais complexa, porque Salvador e a Bahia tem uma história riquíssima que você tem que aprender a conhecer, a conviver. Aqui eu digo, a gente toca na história, porque aqui foi nesse lugar que houve tal fato, ali que aconteceu tal coisa. Então, você está tocando a história, comida que é própria, música, nenhum lugar tem tanta criatividade nesse campo como aqui. Então, eu tive que ir conhecendo isso, aprendendo a escutar, a ouvir. Mas questões, por exemplo, há exemplo do sincretismo religioso, das festas populares que se davam e se dão ainda em frente a muitas igrejas. Como é que o senhor foi lidando com tudo isso? Eu penso assim, a minha missão é apresentar os meus pontos de vista com respeito e ouvir o outro com respeito. Porque o sincretismo como tal é negativo para todo mundo. Eu comparo o sincretismo a você pegar umas dez frutas, colocar dentro do liquidificador e fazer um suco. Pode ser até um suco interessante, mas você não tem a característica da maçã, da pera, da manga e tal. Então, o sincretismo, muitas vezes, muita gente acha que é valor. Todo mundo perde, especialmente aquela parte mais fraca, aquela religião que não tem às vezes uma tradição escrita, que não tem muita gente mais culta para manter viva aquelas tradições. Então, acho assim, a gente tem que aprender a respeitar o outro e tem gente que também, vamos dizer o seguinte, se alguém que é do candomblé vai numa celebração católica, eu respeito. Claro que eu quero que ele também respeite aquele lugar, as nossas tradições, como eu teria que respeitar, se for participar de uma cerimônia dele. O senhor já foi alguma vez? O senhor chegou aí? Não foi a nenhuma festa ainda? Não, não, não. Eu já tive momentos que me encontrei com muita gente, mas fora de celebrações religiosas. No momento, então, quais são os maiores desafios da igreja como um todo? Veja, o grande desafio hoje é a gente chegar ao coração das pessoas. Por que eu aceito participar de televisão, tenho programa, rádio? Porque eu vejo que, como é que eu vou entrar em contato com pessoas que não é fácil encontrar pelo tamanho da cidade? Então, através dos meios de comunicação, eu entro em casas e que de outro jeito eu não entraria. Inclusive, através da internet, de tudo. Então, hoje a igreja tem que usar, infelizmente, nós perdemos muito isso. No começo, não digo no rádio, mas especialmente da televisão e das mídias sociais, não acreditamos muito na sua importância. Então, agora temos que correr atrás do prejuízo. Mas eu digo, é a linguagem do mundo de hoje. E é uma linguagem que quem pode e deve usar muito é o jovem. porque ele sabe usar, para nós, essa nova tecnologia não é fácil para a gente estar sempre se atualizando, porque muda muito. Mas tem que evangelizar, porque eu digo sempre, Jesus, quando evangelizava, o que ele fazia? Subia no monte para ser melhor visto e escutado. Entrava numa barca, afastava a barca, pedia que afastassem para ver a multidão e ser visto. Ele usou a tecnologia que ele tinha à disposição. Então, hoje, a gente tem que usar esses novos métodos para chegar, porque ao menos para propor o evangelho. Como é que alguém vai aceitar e abraçar aquilo que não conhece? E, então, usando essa tecnologia, não só usando essa tecnologia, mas a gente vê, digamos assim, um movimento na igreja, a menos algumas, por exemplo, que já se utilizam de muitas músicas, muitas vezes, de palmas, a gente vê alguns padres que são superstars, a gente pode dizer assim, que trazem a mensagem através da música, arrebatando multidões na realidade. Então, eu quero saber como o senhor vê esse movimento todo da igreja, nesse sentido. Eu sou de uma congregação, que eu lembro antes, Congregação dos Padres do Coração de Jesus, também chamado Deonianos, onde também o meu colega, Padre Zezinho, éramos colegas de cima, seminário, ele que ficou muito popular pelos textos, e ele me incentivou muito a escrever, eu sempre digo que não sei porquê, ele nunca me incentivou a cantar. Então, eu sei, eu não tenho, eu tenho que reconhecer, eu tenho assim, mais facilidade de me comunicar, no caso, pelo texto. E eu vejo, aqui em Salvador, eu sempre escrevi nos lugares onde eu morei, procurei os principais jornais, ver se me aceitavam, e geralmente me abriam as portas. E o senhor escreveu anos, como a gente viu, nesse livro também, assim, posso entrar? Ou seja, uma reunião, em outros livros também, tem de publicações do senhor no jornal à tarde, que eram semanais, agora depois passaram a ser quinzenais. Eu fiquei admirado de como o pessoal lê, porque, às vezes, você escreve, pensa assim, será que alguém vai ler? O que a reação vai despertar? Mas depois, a gente vê, as pessoas comentam, observam, chamam a atenção, eu gostei muito daquilo, às vezes, não concordo, e mando e-mail, manifesto. Então, essa interação, eu acho que é importantíssima, para quem quer apresentar o evangelho. E como o senhor disse, cada um aproveitando o talento pessoal que tem, inclusive, respeitando aqueles que tem como dom o canto. E tem alguns padres que tem esse dom, e entram no coração do jovem. Hoje, o canto tem uma linguagem realmente impressionante, tem uma força incrível, mas o canto sempre fez parte da igreja. Claro, outro estilo, o canto gregoriano, os cantos mais religiosos. Eu adoro, por exemplo, para o canto gregoriano, sou apaixonada. Lindíssimo. Para descansar, e eu aprendi, eu cantava muito durante anos. O senhor citou logo no início, isso me fez lembrar isso, que ainda pequeno, vocês rezavam toda a missa em latim. E depois, veio a se adotar, digamos, o português, as línguas dos locais, de cada país, etc. Isso também já foi uma atualização da própria Igreja Católica, nesse sentido da evangelização, de tornar mais popular e mais acessível a população em geral, ou tem algum outro mistério? Porque se viu o seguinte, por que o latim foi adotado na liturgia, nas celebrações católicas? Porque era a língua do povo na Idade Média. O povo falava em latim, tanto desse latim, surgiu depois, entre outras línguas, o português. Então, era a língua do povo, só que depois cada língua foi tomando um caminho próprio, português, espanhol, italiano, francês, e não era mais a língua do povo, só que a Igreja achou que era importante manter, para manter a unidade, mas depois, entre a unidade de a mesma celebração com as mesmas palavras, e a compreensão, se viu que era mais importante valorizar a compreensão. Então, entrou o português, e olha, realmente foi, demorou até para entrar, eu diria. Pois é, o senhor trouxe outros livros aqui que eu gostaria de mostrar, e gostaria também que o senhor comentasse um pouco. E esse aqui tem um título que a princípio nós nem imaginaríamos que se trata, do que se trata, porque diz, se eu tivesse uma câmera digital. E eu vou dizer assim, também uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem, mas que o Dom Murilo é excelente fotógrafo. Não, excelente, é bondade sua. Então, mas o senhor gosta de fotografia? Gosto, mas por isso, o título saiu por causa disso, que eu sempre queria muitas fotos, especialmente de sobrinhos, porque eu tenho mais de 50 sobrinhos, sobrinhos netos, agora já sobrinhos e bisnetos. E aí eu sempre imaginei assim, a fotografia é um olhar de um determinado momento. Então, eu pensei, se eu tivesse uma câmera digital para fotografar determinados momentos que eu vi na minha vida. Então, o livro quer ser isso, quer ajudar a pessoa a situar momentos em que ele está vivendo e que passa às vezes rapidamente, mas falta a foto para gravar e depois a pessoa rememorar. O senhor pode dar um exemplo? Aqui eu abri num acaso dizendo o seguinte, fotos do cotidiano. Isso, do dia a dia. Eu sempre procuro ver o olhar de Deus sobre cada momento. Então, do dia a dia, quantas vezes você encontra-se com alguém, fala, a pessoa te conta um problema. E aquilo você leva consigo, puxa aquela dor, como aquele meu amigo está sofrendo. E isso é uma foto que deve me fazer pensar. O que Deus está me dizendo através daquela dor daquela pessoa que perdeu um filho de forma trágica? Então, são momentos que eu acho assim, a gente deve fotografar, gravar no coração para fazer como Maria fazia quando não entendia alguma coisa. Ela meditava no seu coração, recordando. Como disse, eu não entendo, mas deve ter um sentido e vou querer entender o que Deus quer me dizer. Tudo na nossa vida tem um sentido? Todos os momentos bons e aqueles momentos que não são tão bons? Tudo o que acontece, tudo. E a gente passa muitas vezes batendo assim, também da dor a gente aprende, da gente ou do outro, na alegria. Às vezes até mais, não é, D. Murilo? Muito, muito. Alegria, viver a alegria. Por exemplo, o fato às vezes você se reúne com seus familiares, parece simples naquele momento, mas pensa bem, é um grupo que se ama, que se respeita, são diferentes, cada um está lutando, te ama, você sabe que na hora que apertar a sua vida, ficar difícil, eles vão te dar um ombro para te escutar, vão te ajudar, até em situação econômica. Ora, isso é um dom que é imenso, tem um valor imenso, e não pode achar assim que é normal. Quanta gente não tem essa situação e não vive isso? E aí o senhor escreve sobre, por exemplo, a arte de conviver, nesse mesmo livro. Isso mesmo, aprender a conviver. E o senhor fala que também tem um que me chamou a atenção que diz assim, uma esmolinha, pelo amor de Deus, é uma parte dessa daí, né? E eu gostaria que o senhor aproveitasse e falasse dessa importância para a nossa própria evolução espiritual do que é a caridade. veja, tudo em nós foi feito para entrar em comunhão com o outro. Por que eu tenho os olhos? Para ver você, ver os outros. A mão para estender, como você fizemos no começo. Os pés para andar em direção ao outro. O ouvido para escutar o outro, não é para escutar a gente mesmo. Então, tudo em nós é voltado para o outro. E agora, o outro, muitas vezes, tem situações e necessidades e eu posso ajudá-lo. Então, a ideia é de você aprender que quando Jesus diz amar o próximo como a si mesmo, ele está falando a maior lição de vida. Porque eu quero o bem a mim, eu quero ser respeitado, eu não quero que roubem meus bens, eu não quero que me difamem, portanto, eu não vou roubar os seus bens, não vou difamá-lo, vou respeitá-lo. Então, esse amor ao próximo como a si mesmo é a base de todo relacionamento. pode ver por que que há problemas no mundo hoje, na vida. Porque as pessoas se esqueceram disso e querem cada uma ser uma ilha, cada um ser o centro do mundo e o egoísmo não satisfaz. Além de criar um problema imenso ao redor, o egoísta não se sente bem porque nós não fomos criados para viver em função de nós mesmos, mas para o dom. Tanto que ninguém se arrepende do bem que faz para o outro. como valeu a pena. Trabalhei em um anonimato, fazendo uma catástrofe. A gente vê às vezes depoimento de pessoas que trabalham, se dedicam para ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo e depois você, as entrevistas, ela diz, nossa, como fez bem para mim ajudar o outro. Deus colocou em nós uma fome de amor que a gente não pode abafar assim. pois é, isso me lembra por exemplo uma atuação muito forte do senhor que foi quando em 2015 por exemplo aconteceu um incêndio no bairro de Massaranduba aqui em Salvador onde o senhor também teve esta intervenção e realizou justamente uma campanha SOS Massaranduba. Quer dizer, mais uma vez digamos assim a igreja através do senhor dando um exemplo dessa solidariedade de caridade e estendendo a mão realmente ao próximo. É porque eu penso assim, aqueles pobres que foram atingidos e que perderam tudo eles não tem voz não tem vez não são escutados não são então eu tenho que dar visibilidade a eles. Então eu penso assim, prestar minha voz a credibilidade que eu tenho a força que eu tenho porque eu tenho certeza que é normal se eu for diante de uma autoridade pedir uma coisa que não é para mim claro que a autoridade vai escutar com muito respeito então eu acho que é obrigação minha usar a força moral que eu tenho melhor que a igreja tem e usar para servir para aquelas pessoas que coitadinhas saem a primeira reportagem depois são esquecidas então acho que é uma obrigação da gente emprestar tudo aquilo que a gente recebeu de graça porque Jesus disse de graça recebestes de graça dai bem nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando a respeito também deste momento da quaresma da páscoa que é quando nós estamos justamente gravando o nosso programa mas ainda a respeito da restauração de algumas catedrais e igrejas também que foram lideradas por Dom Murilo daqui a pouquinho a gente volta e no perfil opinião de hoje estou aqui conversando com Dom Murilo Krieger que é o arcebispo primaz do Brasil Dom Murilo nós falamos sobre muitos assuntos mas eu quero que agora o senhor nos fale um pouco a respeito da sua intervenção no sentido de restaurar né tantos nem digo monumentos mas catedral igrejas daqui inclusive a de Nossa Senhora aparecida ali no Imbuí também veja logo que estava cheguei aqui em Salvador eu tive encontro com o presidente do IFAM na época Luiz Fernando e ele me perguntou olha diante de tantas necessidades da cidade o que se gostaria mais que fosse feito o que daria prioridade a que a que restauração eu disse olha por mim seria a catedral que a catedral é a igreja do bispo onde está a catedra a cadeira do bispo mas diante de tudo que eu já ouvi aqui eu penso que a gente tem que dar prioridade ao palácio da Sé que é do século começo do século XVIII bem conseguimos então começar contatos para palácio da Sé que está quase pronto falta ainda mais algumas coisas era até para ter sido já inaugurado dia 29 de março mas não foi possível que ainda tenha alguns acabamentos e de repente surgiu a possibilidade da restauração da catedral e foram três anos de sofrimento porque eu não tinha igreja a minha igreja para celebrar eu tinha que celebrar aqui e ali quando ficou pronta eu fiquei emocionado porque pensei puxa valeu a pena a espera que hoje quem entra na catedral se sente assim tocado tocado especialmente pela maneira como os jesuítas trataram as coisas de Deus colocar o melhor que podiam ali porque era verdade a catedral é para era para ser a capela do colégio dos jesuítas mas aconteceu um fato bem curioso que pouca gente sabe sim uns quatro anos atrás passou aqui o superior geral dos jesuítas aqui era um espanhol e estávamos lá no Santo Antônio da Barra e aquela igreja lá com o que estava ao redor era antigamente a casa do bispo casa de férias eu disse brincando para o superior geral porque no começo do século XX quando eles voltaram a Salvador foi dado de presente para eles eu disse o senhor podia devolver para mim aqui a igreja Santo Antônio ele riu sim sim e o senhor me devolve a catedral oh meu Deus vamos mudar de assunto vamos mudar de assunto bem então essas restaurações eu penso assim em primeiro lugar é uma obrigação uma homenagem que fazemos ao passado agora o curso é caríssimo especialmente por serem obras tombadas uma obra tombada para restaurar sai de quatro a seis vezes mais do que uma restauração comum ora como o governo tomba e declara que é de utilidade pública significa que não é mais da igreja mas do povo e a igreja é responsável por cuidar é justo que providencie verbas para a restauração porque às vezes pega a catedral o povo que mora ao redor é muito pequeno porque foi saindo foi indo para a periferia da cidade então ali nós nós vemos assim a compressão que setores do governo tiveram de ajudar e tem várias igrejas tem depois a São Domingos também a igreja do passo onde foi filme pagador de promessa que é belíssima belíssima então assim mas faltam ainda mas é um trabalho contínuo porque temos que preservar o que nossos antepassados nos deram de presente e temos que mostrar isso para a população porque estas obras são expressão de fé do amor certas imagens pinturas você olhando você reza sem querer quase diante da grandiosidade daquilo que você vê pois é o senhor não citou mas eu vou citar aqui porque é muito querida nossa também a paróquia Santíssimo Sacramento e Santana belíssima belíssima e ali foi uma paciência do padre José Abel 10 anos para conseguir a restauração então muitas vezes a minha função é dar o apoio de longe incentivar porque não é fácil quem assume obras assim porque a burocracia é muito grande e a pessoa tem que ter o objetivo e não pode desanimar nós falamos também da nossa de Nossa Senhora Aparecida ali no Imbuí igreja belíssima que hoje agora é santuário e atrai pessoas de toda a cidade e eu vejo a festa de Nossa Senhora Aparecida ali não é mais festa da paróquia é da cidade e da região vou mostrar um outro livro do senhor aqui que é esse Deus é Amor Passos de um catarinense em terras baianas e lá se foram já oito anos oito anos esse livro é uma síntese de toda essa caminhada de oito anos aí eu devo ter que fazer uma homenagem ao agora senador Ângelo Coronel como presidente da Assembleia ele que incentivou inclusive está esgotado temos que tentar conseguir uma segunda edição porque ele não está à venda foi distribuído pela Assembleia me deram exemplares então tem sido procurado eu não tenho para dar já este outro com Maria Mãe de Jesus esse realmente é uma síntese para o leigo que quiser se aprofundar no conhecimento do senhor e essa figura que está aí é lá da igreja Santa Sofia em Istambul uma igreja que foi transformada depois em mesquita e agora é um museu foi do século VI então é realmente muito bonita e o livro é para quem quiser conhecer qual o lugar de Maria na vida de Jesus e na vida da igreja vou mostrar mais outros dois aqui dá-lhes vós mesmos de comer foi a palavra de Jesus quando ele perguntou aos apóstolos como vamos alimentar essa multidão eles falaram poxa mas como é que vão fazer não tem não temos só tem uns pães só tem uns peixes e Jesus disse dá-lhes vós mesmos de comer como quem diz vocês tem inteligência criatividade vocês que devem buscar solução para os problemas sociais de vocês isso a gente pode transpor Deus não vai fazer milagres para hoje também Maria na piedade popular como o povo vê Nossa Senhora as expressões procissões orações novenas então é uma um estudo teológico sobre o valor destas manifestações marianas em relação a Nossa Senhora o Papa Francisco bem eu tive a graça agora como vice-presidente da CNBB há uma uma tradição de o presidente do Brasil da Assembleia da Conferência Nacional do Brasil visitá-lo todo ano é a única conferência que tem começou na década de 90 ninguém parou ninguém proibiu então fui quatro vezes com o presidente e com o secretário cada vez ao menos 40 minutos de conversa então é uma pessoa assim que eu fico impressionado o mundo está caindo os problemas da igreja são muitos e ele calmo tranquilo diz que dorme bem porque ele não fala assim mas é como se ele dissesse a igreja não é minha é de Jesus ele que cuida e eu ajudo ele a cuidar apenas ajuda mas assim é uma pessoa assim de um carisma muito forte de clareza de ideias e que está aí eu penso procurando dar respostas aos desafios que a igreja enfrenta hoje e que não são pequenos nem poucos é ele certamente quando foi escolhido aí eu não entendo exatamente como é que se dá exatamente essa escolha mas certamente que a sua atuação os seus pensamentos e esse exemplo de um padre que se chama Francisco e tem uma atuação quase franciscana digamos assim veio num momento justo também para a igreja eu gostaria que o senhor nos falasse sobre isso sim porque na verdade antes do conclave que é a reunião dos bispos dos cardeais que vão eleger o papa cardeais que tem menos de 80 anos eles tem uma semana de encontros de debates de reflexões cada um pode falar é fechado o encontro só para ele claro que ali eles começam a conhecer bem então são apresentados os desafios da igreja e a pergunta no fundo que está por baixo disso quem é a pessoa ideal indicada para isso e ele teve uma intervenção muito forte assim depois até foram divulgadas as palavras foram divulgadas as palavras dele muito apropriadas e caiu na simpatia dos demais cardeais e assim que o Espírito Santo vai agindo através de um consenso porque é feita uma primeira eleição até ter dois terços então quando vem há uma convergência porque viram ele realmente é a pessoa muito ideal para esse momento bem nós estamos uma semana gravando esse programa aqui na quaresma que antecede justamente a Páscoa e isso que nós vamos falar é algo que é realmente atemporal porque eu acredito que a gente possa viver esse momento e é um desafio em qualquer momento da nossa própria vida também essa paixão e esse renascimento de Cristo como é que nós podemos transpor isso para a nossa própria vida qual é o verdadeiro significado da Páscoa Dom Murilo bem vamos começar com o nome Páscoa é uma palavra hebraica que significa passagem lembra a passagem de Deus na vida dos hebreus lá no Egito quando eram prisioneiros a passagem libertadora ele mandou que preparasse um cordeiro o comesse de pé apressadamente com pães ázimos sem fermento com frutas amargas verduras amargas porque de madrugada finalmente o faraó deixou o povo de Deus atravessar o mar vermelho e ir para a busca da terra prometida então aquela noite aquela passagem de Deus inclusive do anjo exterminador porque ele tinha que pegar o cordeiro com sangue pintar ao redor dos umbrais da porta aí o anjo sabe aqui mora uma família do povo escolhido então respeitava então depois já no deserto mas quando chegaram na terra prometida pensaram temos que guardar a memória daquele acontecimento porque Deus se manifestou de forma forte em nossa vida então hoje celebramos a páscoa para dizer Cristo ressuscitado a páscoa a ressurreição também é uma páscoa uma passagem da morte para a vida ele está vivo então vamos celebrar essa verdade que ele está vivo em nosso meio nós não seguimos as ideias de um grande pensador do passado por mais belos que sejam o pensamento nós seguimos uma pessoa e porque a seguimos querendo saber o que falou o que fez o que pensa o que deseja então a celebração da páscoa que é preparada pela quaresma que lembra os 40 anos do deserto é para a gente ir se purificando tomando consciência das nossas falhas e perguntando será que Deus está contente comigo será que ele quer que eu mude alguma coisa que eu melhore porque aquilo que Deus quer para a nossa vida para isso ele dá a graça e a força necessária então essa é a celebração o que é que Deus quer realmente para a nossa vida nós como seres humanos os únicos entre os animais conscientes da própria finitude qual é esse sentido é consciência da própria finitude inclusive o ser humano é o único dentro do reino animal é o único que sabe que sabe é o único que tem consciência de si mesmo os animais não tem consciência de si o que ele quer ele nos criou para a gente viver bem como uma família que se ame uma família que se perdoe que busque conviver preparando porque ele quer nos preparar um dia uma convivência eterna no céu e aqui seria uma escola de como aprender a conviver a respeitar a amar a fazer o bem tanto que tem uma regra de ouro do evangelho que não não faças só faças ao outro aquilo que queres que faça a si mesmo e não faças o que não queres não queres que façam a ti então Deus nos chamou para viver em harmonia em paz e a gente estraga tanto a vida com egoísmo com ciúme com inveja com desejo dos bens um apego e a morte você falou infinitude o povo diz que o caixão não tem gavetas ninguém consegue levar suas ações seus depósitos bancários o que a gente leva da vida o amor que a gente aprendeu a desenvolver no relacionamento e então Deus quer que a gente faça isso e como o egoísmo está sempre tentando nos conquistar de vez em quando Deus diz olha pare um pouquinho através do seu deserto analise bem não é isso que eu quero eu quero que vocês sejam felizes não fiquem aí estragando a vida por bobagem mas como no momento que nós vivemos nesse no mundo onde os valores parecem um pouco invertidos dentro do que o senhor nos explica e nos ensina aqui também onde a matéria passou a ter um valor muito maior do que o ser passou a ter um valor muito maior do que o outro a exemplo do próprio egoísmo de estar vivendo numa própria ilha e tal como é que a gente vai se transformando se burilando já que os convites do mundo são num sentido contrário já que os valores são a acumulação de riqueza entre aspas eu digo que são esses valores não são valores invertidos e nós assistimos também ao mesmo tempo um grande número de pessoas insatisfeitas com pouca capacidade de ser realmente genuinamente felizes com o número de doenças mentais desequilíbrios de depressão de ansiedade crescentes como é que nós podemos nos trabalhar Dom Murilo em primeiro lugar tem um pensamento que diz assim quem não sabe aonde quer chegar não chega a lugar nenhum falta muitas vezes ideia clara o que eu quero da minha vida Paulo quando se converteu quando caiu e sentiu a voz de Jesus Saulo Saulo por que me persegue ele fez duas perguntas quem és tu senhor e ele disse Jesus respondeu eu sou Jesus a quem tu persegue não disse eu sou Jesus daquela região daqueles que você está perseguindo e Jesus se identifica que estava perseguindo aí Saulo fez uma depois só ficou com o nome de Paulo segunda pergunta senhor o que queres que eu faça a gente se perguntar mais a Deus o que queres que eu faça tem um objetivo claro porque a vida os meios de comunicação são um tsunami que vão arrastando a pessoa a pessoa se a pessoa não souber o que quer e buscar meios para alcançar o que quer será mais um medíocre na vida humana mais alguém que vai viver sem saber porquê mais alguém que vai viver trabalhar trabalhar para ter bens para adquirir sempre esperando a felicidade que nunca chega viver a alegria dos pequenos momentos quem tem uma criança acompanhar com amor meu Deus o desenvolvimento de uma criança como ela vai descobrindo a vida o mundo que coisa bonita o sorriso dela a simplicidade um pedido uma flor a natureza o pôr do sol e tem fotógrafos que gostam muito tirar fotografias de pôr do sol começar a ver Deus nisso tudo então saber porque se a pessoa não sabe onde quer chegar se ela não se alimentar pela palavra de Deus pela oração no caso católico pelos sacramentos ela vai ser arraçada vai ser mais uma medíocre mais uma pessoa medíocre nesse mundo de Deus então saber o que é que eu quero ter objetivo claro para a própria vida ter foco bem o senhor renuncia obrigado neste momento em determinada idade a abrir mão digamos de ser o arcebispo primaz do Brasil o senhor já fez esse pedido sim e aí o que é que vem depois então eu explico assim quando existe o código de direito canônico que normatiza a vida da igreja e lá diz assim quando o bispo fizer 75 anos apresenta sua renúncia ao papa e no dia do meu aniversário 19 de setembro do ano passado a família estava toda ali eu disse para eles vocês vão participar de um ato que eu duvido que alguém já viu porque normalmente o bispo em questão escreve a carta ao papa diz eu offi 75 anos coloca o meu cargo à disposição mas faz isso lá no seu escritório e eu já tinha preparado a carta eu disse vou assinar na frente de vocês foi muito interessante bem eu mandei a carta então agora estou esperando normalmente levam um ano meio ano um ano até o papa mandar fazer a escolha e não mandou não começou ainda a gente sabe quando eles mandam dizem olha vai ser começada a indicação porque aí são consultados todos os bispos da Bahia todos os arcibispos do Brasil que são os 45 com a pergunta quem o Dom Murilo fez 75 anos já o papa vai aceitar sua renúncia quem você indicaria por cargo dele e aí vem as consultas até a indicação essas opiniões são mandadas para o papa e depois ele decide no meu caso eu saí da minha congregação da minha família religiosa porque a igreja precisou de mim para ser bispo então eu quero voltar para ela não quero morar sozinho não quero morar com parentes e a minha congregação está lá no sul tem aqui também uma província em Recife mas eu pertenço eu penso voltar a Santa Catarina e de vez em quando se me deixarem voltarei aqui para a Bahia mas eu penso em morar lá dentro da minha congregação e ali eu vou pregar retiro continuar escrevendo dar palestras e aquilo que me pedirem quer dizer eu vou servir a igreja de outra maneira não mais tendo a responsabilidade de dirigir uma arquidiocese para nós finalizarmos em poucas palavras o que é o amor é Deus São João quando ele escreveu isso Deus é amor ele tinha quase 98 anos tinha convivido com Jesus 3 anos trabalhou em 60 anos anunciando o evangelho e no fim ele quis dizer quem é Deus para ele e apresentar Deus é amor todo ele é amor e por isso nós não fomos nós fomos criados para ele porque fomos criados para o amor e se eu quiser me realizar como ser humano como pessoa independente de ser bispo de ser um leigo é pelo amor sem isso só o amor constrói Dom Murilo grata por mais essa entrevista foi um prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez no nosso perfil opinião eu tenho que agradecer porque você está me dando possibilidade como eu dizia antes de entrar em casa de corações que talvez não me conheço bem e não sabe as razões da minha fé então agora mais gente vai saber e eu tenho que agradecer você e toda a equipe que me acolheu por tanto carinho veio tanto carinho porque Dom Murilo é assim mesmo simples e simpaticíssimo aberto próximo a gente pode conversar assim dessa forma e particularmente eu acho que é assim que deve ser alguém que representa esse posto religioso para a população em geral grata mais uma vez a gente está encerrando assim mais um perfil e opinião nós voltamos semana que vem se Deus quiser e ele quer com certeza para a gente poder espalhar mais amor para todo mundo também um beijão e até lá e aí e aí e aí e aí e aí E aí